Música Enfringi de berço, quinto mandamento, a luz do dia Mandei adolescente pra pinça óssea, pra tanatopraxia Sangue trocado por glicerina, maquiagem pra cadáver Por uma merda, John Samsung, J7 Prime Anunciei o assalto no ponto, correu como reação Não quis perder o bem que tava pagando prestação Me senti tirada, tirei pelas costas, vi que faleceu Virei um covarde que matou alguém padrão de vida igual o meu Fiz uma mãe pobre como a minha, os prantos desmaiar Porque queria colar no fluxo com as mina pra gastar na adrenalina Fugi me sentindo bandidão, colei no bar contando vantagem Reagiu, derrubei o cuzão, me gabava quando começou a cobertura da mídia Era um estudante indo trampar pra ajudar no aluguel da família Com a cocaína nos neurônios fazia sentido Mas conforme feito foi passando, fui me vendo arrependido Enquanto a civil me identificava, ouvia meus parentes A cena do B.O. me corroía, martelava minha mente Que merda que eu fiz com tanto banco, hotel granfino Fui escolher um da minha classe pra meter um latrocínio Polícia invadindo a quebrada, tentando me encontrar Cobertura intensa da imprensa, resolvi me entregar Fui motivado, não pelo cerco dos porcos Mas porque já tava atirando perpétua na prisão do remorso Sou réu, confesso, apertei o gatilho Cego, desorientado, fui fantástico rico Derramaram os ganhos de um dos nossos Mereço perpétua na prisão do remorso Sou réu, confesso, apertei o gatilho Cego, desorientado, fui fantástico rico Derramaram os ganhos de um dos nossos Mereço perpétua na prisão do remorso Olha nós roubando o mercadinho da quebrada Que montar com FGTS pra não violar